O caso de um cachorro que foi morto, enforcado pela coleira em Tijucas, a dona foi encaminhada à delegacia. Oi Juliana, bom dia pra você. Que história, hein? Que triste, né Lucas? Bom dia pra você também, pra todos que nos acompanham. Como você disse, esse caso aconteceu lá na cidade de Tijucas, foi ontem. O GOR, que é o Grupo de Operações e Resgate, recebeu uma denúncia de que um cachorro estava amarrado em uma corrente muito curta e estava agonizando. Imediatamente, uma equipe então foi para o endereço citado, uma casa. Chegando lá, a equipe encontrou dois menores que disseram que não tinha nenhum cachorro na casa. Mesmo assim, essa equipe de profissionais conversou com vizinhos e descobriu que minutos antes, um homem pegou esse cachorro já morto e jogou em um terreno nos fundos da residência. Foi feita uma vistoria naquela região e foi encontrado esse animal realmente já sem vida e com as marcas ali do enforcamento. Daí o GOR também chamou a polícia militar que foi até essa residência. A mãe das crianças, que também era a tutora do cachorro, ela disse o seguinte, que o animal estava roendo a coleira, então foi colocada uma corda e dessa forma ele acabou se enforcando e morrendo. Mas nas imagens, que a gente não pode mostrar porque são realmente muito fortes, aparece uma corrente e muito curta. E o animal ali num espaço muito pequeno, ou seja, não adequado. E também, aparece também nas imagens que a gente acabou borrando exatamente para não chocar os nossos telespectadores, até por uma questão de respeito, mas aparece também ali um pote de água já caído. Ou seja, o animal já estava sem água, não tinha comida próxima, estava num local que não era adequado para um animal que já era de maior porte. E todas essas condições que eu estou citando, elas caracterizam a maus tratos. E por conta disso, essa mulher foi levada até a delegacia de polícia na cidade de Tijucas. E a gente não sabe se realmente ela ficou presa ou não. Essa informação a gente não tem ainda. Mas a gente lembra que a lei número 14.064 do ano de 2020 aumentou a pena para quem maltratar cães e gatos, ou seja, animais domésticos. A partir daquele momento, quem cometesse o crime seria punido com dois a cinco anos de reclusão, multa e também a proibição da guarda desse animal. Caso o crime resultasse na morte do animal, que foi o caso que aconteceu ali em Tijucas, a pena pode ser aumentada em até um terço. Volto com você aí, Lucas. É, Juliana, que bom que você lembrou.